Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Pantaneiro Rio, o nosso canal da erva mate, o nosso canal aqui, da nossa erva mate querida, gostosa, tranquila, né? Bom, hoje vai ser um mix, né, que já já vocês vão saber que mix fez, mas antes, os recadinhos de baixo, né gente? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seu like, façam a nota no Pantaneiro Rio, façam a nota no Pantaneiro Pantaneiro, todo dia aqui às 5 da tarde tem vídeo novo para você, com informações novas, como essa que eu vou passar, né? Essa vai ser mais uma mix de experiência, né, digamos assim. Agora, para os recadinhos legais, gente, eu quero mandar um salve especial, lá para o grupo do WhatsApp, Tere Pantaneiro, para algumas pessoas, são elas, Rogério, Gerson, Ranieri, Joas, João Paulo, de Umbaú, na Paraná, João, Anderson, Lucas Anete, Guilherme, Harley, Gabriel de Luiz, que é daqui de pertinho de Rio Preto, ele é de Barretos, né, Felipe, Manuel Vaz, que é dono do canal Tere Pantaneiro, é dono do grupo Tere Pantaneiro, Marcos e o David, nosso querido David, do Tere Londrina, sempre com a gente aqui, sempre apoiando aqui o canal, né? Tere Londrina, o que que é? É uma loja especializada para Tere Londrina, onde tem guampas, acessórios, bombas, ervas, ervas, trabalha mais com ervas paraguaias, mas tem todo tipo de erva, né? Então, pode ir lá na loja, online dele, no Facebook, tá tudo aqui na descrição, gente, que vocês vão ver o trabalho que ele faz, é muito top, o trabalho que ele faz é muito top, e vocês vão gostar muito, certo? E mais um recadinho, eu quero deixar dois recadinhos nesse vídeo, se você entrou no grupo do WhatsApp, né, Tere Londrina Pantaneiro, que tá aqui na descrição também, do vídeo, e for com a hashtag, hashtag Vim do Youtube Pantaneiro Rio, você vai ganhar desconto com o David, certo? Outra coisa, se você quiser que seu nome seja falado aqui, deixe aí nos comentários, certo? Ou entre lá no grupo e procure por mim, né, que eu tô lá, sempre tô lá, sempre tranquilo, sempre trocando ideia com todo mundo, certo? Ok? Então, bora pro vídeo, gente. Bom, hoje, nós vamos fazer um mix de menta-fogo, pura folha, com burrito, com adição de burrito. Vamos ver como que fica isso, gente? Então, vem comigo. Então, primeira coisa, menta-fogo. Então, vai aqui a menta-fogo. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês como que ficou. Então, a menta-fogo. Também vamos colocar um pouco de cada uma, né, gente? Porque vai adição de burrito e tudo mais, então, né? Vamos só colocar umas duas ou três colheres, né? Ah, pra essa goma, essa goma cabe bastante também, né? Então, espero que vocês estejam atiando ainda do outro lado, certo? Espero que vocês estejam atiando ainda do outro lado. Se não tiver, vai lá. Enquanto eu faço, vai lá, põe sua goma pra matear junto comigo. E bora lá. E bora matear, gente. Porque aqui o intuito do canal é incentivar... É incentivar a matear. Não importa o jeito que você vai fazer seu ternas. Não importa o jeito que você vai matear. Eu mostro algumas formas pra matear legal, tranquilo, de boa. Mas, gente... Presta atenção. Matear faz bem. Matear faz bem. Matear faz bem pra tudo, né? Então, aqui a gente incentiva a matear mesmo. Olha aqui, ó. Aqui tem a menta-fogo, a pura-folha, mais o burrito. Agora, vamos colocar aqui dentro, né? Agora, aguanta. Bora matear, gente. Deixa eu colocar a bomba. Continuar colocando o ar. Aqui, tá? Isso aqui eu acho que eu fiz muito, né? Mas tudo bem, gente. Batear, né? Ai, ai... 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 Pronto, tudo pronto, tudo pronto, opa, fechei tudo, sem colocar o meu barulho aqui dentro, tudo isso, bom, estamos aqui de volta na programação normal, agora bora colocar a água em terra, senão terra não funciona né gente, olha pelo que eu estou vendo aqui, inchou, inchou legal, coloquei a água e já inchou, inchou da hora, esse mix vai ficar da hora eu acho, gente o comportamento desse mix é divino, bem harmônico, hum, sente o sabor da erva, sente o sabor da, você sente o sabor da erva comenta a fogo, você sente o sabor da erva pura folha, você sente o sabor do burrito e você sente o sabor um pouco mais intenso do burrito, porque a gente adicionou o burrito separado também né gente, hum, ótimo mix para você fazer em casa, tranquilo, pra você matear assim, assim de boa, tranquilão, tranquilão em casa, fica bem harmônico gente, fica bem harmônico, uma bomba de chifre fica muito harmônico, fica muito harmônico, sente o sabor da erva da fogo, sente o sabor da pura folha, sente o sabor do burrito, sente o sabor do burrito separado, porque o burrito já misturado na pura folha, né, que já vem misturado na erva, em qualquer erva né, que já vem misturado, ele tipo mascara um pouquinho né, que a gente já viu né, nos outros vídeos, mas esse é top, porque assim, não tem como você falar assim, não, é sabor de, não, você sente o sabor de tudo, é tudo harmônico gente, fica harmonizado tudo gente, fica uma harmonia gostosa, ficou um sabor gostoso na boca, fica uma delícia gente, então espero que vocês estejam mateando, façam uma Natana Pantaneiro Rio, façam uma Natana Pantaneiro, e entre lá no grupo também, pra gente trocar ideia e tudo mais, tá gente? até a próxima gente, fiquem com Deus!